Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes, fundador da BuBox e do MovaMais. Hoje nós vamos falar sobre Stock Options. As opções de ações, ou Stock Options, são um mecanismo normalmente para manter funcionários dentro da empresa. O que elas são? Elas são uma opção para você comprar uma ação no futuro a um preço atual. Coisa meio complicada, mas como isso funciona? Por exemplo, é um acordo que um empreendedor e que uma empresa faz com um funcionário, que ele fique na empresa, um funcionário, um diretor, enfim, qualquer que seja a posição da pessoa, mas que ele fique na empresa por bastante tempo, pelo tempo de interesse ali da empresa para que a pessoa não saia e não seja seduzida por outras empresas e por outros negócios. Como funciona? O Stock Options define que você vai comprar no futuro uma ação pelo preço atual. Por exemplo, vamos supor que a gente defina um Stock Options para uma empresa hoje no valor de, por exemplo, 80 centavos. Então quer dizer que você vai comprar ações no futuro, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, quando a empresa puder fazer essa emissão de ações, no valor de 80 centavos. Não interessa qual o valor seja. Então se a empresa lá na frente fizer um IPO a um valor de ação de 50 reais, você vai comprar as ações com 80 centavos e vai poder vender elas a 100 reais, ou elas vão ter o valor de 100 reais, você pode ou não vendê-las. Isso serve para que você tenha uma vantagem em comprar ações a um preço muito mais baixo e com isso você quer ficar na empresa, porque normalmente esses contratos dizem que você só vai ter esse Stock Options se você permanecer na empresa por um período específico, através do investing, que é uma coisa que a gente vai explorar num vídeo futuro. Mas, estes são os Stock Options, então de novo, eles são um jeito da empresa manter um funcionário ou uma pessoa-chave na equipe, oferecendo para ela a opção de comprar uma ação no futuro por um preço mais baixo, por um preço atual. E existem outros mecanismos para se negociar Stock Options. Por exemplo, pode-se definir que, na verdade, você vai comprar a ação pelo preço de 0,8, independente do preço que ela for, então 0,8, 80% do preço da ação. Então, se a ação for vendida lá na frente a 100 reais, você vai pagar 80 por ela e vai ter 20% de ganho. É um jeito um pouco menos vantajoso do que definir um preço fixo, mas também é um jeito mais seguro para ambas as partes. O ganho pode ser menor, o risco é menor, mas tem, por ter risco menor, a segurança é um pouco maior para ambas as partes. Estes são os Stock Options. E aí, essa lição é não apenas para investidores e para empreendedores, mas também para funcionários. Existem muitas empresas, principalmente no Vale do Silício, mas também no Brasil, oferecendo Stock Options para funcionários. Então, se você é um programador, um designer, um executivo, entrando numa empresa recebendo Stock Options, saiba que é isso, é uma opção para você comprar no futuro uma ação por um preço menor. E aí, com isso, você vai ter um ganho muito maior do que a flutuação da própria ação. Stock Options, opção de ação, opção de compra de ação, é muito diferente de ter a ação em si. A ação, ela é um bem, é um pedaço da empresa que você pode receber dividendos e tem outras vantagens. Ela é realmente um bem que é seu. O Stock Options, não, ele é uma negociação de preço, ele é uma negociação para que você, no futuro, possa fazer algo. Então, o Stock Options não é um bem, já a ação em si, a posse da ação é um bem. Normalmente, quem tem as ações numa empresa são os sócios, são os investidores, os empreendedores e outras pessoas que, por acaso, tenham exercido o direito de comprar as ações. Mas quem tem Stock Options tem, na verdade, uma negociação de preço para que, no futuro, compre as ações a um preço mais baixo do que elas custam. Muito obrigado pela audiência. Lembrem-se, inscrevam-se, compartilhem, mandem para os amigos para que eu continue motivado a trazer esse conhecimento para vocês. Deixe feedback aqui na caixa de comentários para eu saber como é que, como vocês estão enxergando e como vocês estão vendo e encarando esses vídeos. Muito obrigado. Sugestões de pauta também, fiquem à vontade. Valeu e até a próxima.